Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, meus amigos e minhas amigas Como vocês sabem, eu queria muito tirar o mago elétrico pra poder upar ele para o nível 3 Que era a única lendária que tava faltando e pro nível 3, mano E olha só o que aconteceu, mano Como vocês tão vendo aí na tela, eu consegui tirar o mago elétrico no baú de madeira, mano Aquele baúzinho xaxelento de graça, mano Eu tava lá abrindo o rabo, pá, pá, pá Aí, lendária, mano Falei, meu, nem deu tempo de eu gravar, não deu tempo de eu fazer absolutamente nada Então, a única coisa que eu tenho pra vocês é esse imprint mesmo E, como vocês podem ver na tela, estamos com ele aqui 4 barra 4, mano Vamos upar ele finalmente para o nível 3 Sem enrolação, já vamos meter aqui, ó, nível 3 Mago elétrico nível 3 Aí nosso deck tá ficando galáctico, irmão Falta só nós botar um Willistir aqui no nível 10 E aí, ó, duas cartinhas nível 10 Aí a gente bota a mosqueteira nível 11 Se lendarem a nível 4 vai ser difícil, mano, porque eu não gemo muito Então vai ter que ser só na... Só nas paradinhas de graça E também ganhando no baúzinho lá no final da temporada, né, mano Mas enfim, vamos pedir uma cartazinha aqui pra galera Cadê meu coletor? Coletorzinho, por favor, obrigado Pega pra você, veneno pra você Golem pra você, pega pra você O que a gente tem de bom aqui? Ok, a gente tem uma carta grátis Baby Dragon Ok, Baby Dragon Eu não tô muito afim de comprar essa oferta, não Porque, sinceramente, pra mim não vai fazer muita diferença, mano Não sei pra vocês, mas eu acho que pra mim não vai fazer muita diferença, não Vamos abrir aqui o baúzinho Será que a gente... Ah, pensei que era o baúzinho 5 gigantes Agora que eu não quero o gigante O jogo vive me dando gigante, cara Vai entender esse jogo, mano Não tem sentido nenhum Absolutamente nenhum Bora lá, hein, galera Como vocês viram aí... Quer dizer, não sei se vocês separaram Eu tô com 4.300 de novo 4.306 Mas eu não sei se eu vou bater meu recorde hoje, mano Vamos ver como é que vai se suceder se as partidas Se a gente ganhar, como vocês viram no vídeo de hoje Se eu ganhar, a gente bate o recorde Se eu perder, a gente não bate o recorde É simples a vida Ok Vou pegar você aqui, ó Já vou desenrolar aqui porque eu não tenho muita coisa pra fazer, tá ligado? Que isso, o cara veio... Caraca, o cara jogou tudo que ele tinha ali pra defender, mano Vou pegar você aqui Eu vou tentar defender esse Barbaro Elétrico Mano, Barbaro Elétrico Que desgraça foi essa, mano Barbaro de Elite Que ele é desgraça, mano Essa bagaça é... Se tem uma carta que altera meu deck Eu não sei porque é Barbaro de Elite Barbaro de Elite E o... Gigante Real, mano Jogou bem, mano Deveio imaginar que ele ia fazer isso também Se ele não arregaçar tanto ali na minha torre Mas eu acho que já era, mano É, já era, mano Eu não consigo, mano Puta, mago... Porra, que desgraça, velho Pega você aqui É, ele vai zapar ali Ele leva, mano Se eu virar esse jogo aqui Eu fico pelado, mano Que isso Nem a palma Ele tinha tronco, mano Ai, eu esqueci que ele tinha tronco Pô, a cagada que eu dei Foi na hora que eu joguei a desgraça ali Eu esqueci, mano Quer dizer, eu nem sabia que ele tinha tronco, mano Ele guardou o tronco na hora que eu joguei a gangue de novo Porque ele sabia que eu ia defender O príncipe dele com a gangue E ele jogou o tronco, mano Ai eu me lasquei Deve ter jogado... Porra, em outra posição, né, mano Demone demais Não, irmão Não faz isso não, meu parça Não, meu parça Não começa assim não, meu parça Ok, bela flecha Bárbaro, mano Porra, bárbaro, velho Tá de sacanagem comigo, jogo E aí, joga flecha ou não? Joguei Beleza A gente tá um pouco encrencado nessa brincadeira, mano Essa é real O cara já tá vindo de novo, mano Me deixa Eu tô de bobeira Ah, o cara tem foguetão, mano Puta merda Por que ele não jogou isso antes, velho? Ele esperou eu botar Ah, mano Ô, que jogo troll O cara esperou eu botar o bagulho em campo Pra falar Ah, tem foguetão aqui, trouxa Se fode aí, babaca Eu falei, nós, porra Tamo junto Eu tenho que ter 16 de lixir pra jogar aqui Porque eu vou jogar meu gigante Vou jogar meu cemitério E ainda tem que jogar a desgraça Da minha flecha Eu sei que ele vai jogar a horda Aí, falei Se eu não levar isso aí, eu perdi, mano Calma aí, vamos pra 3 Vamos pra 3 Será que dá tempo de ir pra 3? Dá nada Vai, 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 vai Confio, confio, confio Não, 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 não Vai, não Puta Cara, eu ganho todas as partidas Quando eu não tô gravando, cara Não é possível, mano Não é possível Mas a gente completou essa desgraça aí Ah, cara Não é possível, mano Na moral, não é possível Cara, não é possível, mano Ah, galera Como vocês viram Tem um negocinho aqui, ó Com um Um Tem com um Um Ali embaixo Não sei se vocês conseguem ver do lado ali Do lado do negócio do clã aqui, ó Do lado desse daqui, ó Pra lá Pra lá, ó Tem um negócio ali, ó Que é do desafio de alguma coisa que eu fiz ali, ó Tá vendo, ó É o desafio do que, ó Desafio do arqueiro ali, ó Então tem um baú ali Eu quero que vocês comentem aí Se vocês acham que eu ganhei Esse desafio ou não, ó Já vou até deixar uma dica aqui, ó Já tem um x aqui E aí Será que eu fiz 12 barra 1? Será que eu fiz 9 barra 3? 11 barra 3? Não sei Tá ali, mano O que vocês acham? Comentem aí o que vocês acham E vamos ver Se eu trago amanhã pra vocês Mas se vocês terem que eu trago amanhã Pra vocês verem o que 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 baú é esse Eu trago aqui pra vocês Demorou, galera? Mas esse foi o vídeo Um beijo pra vocês É nóis Valeu Fui Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que tão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Senta o dedão no like Que é nóis Uh!